Deputado PD António da Conceição Kalohan, Liu Rússi Plenária Semana, Rússi Governo, a total atenção sério Batimoruan Sira, Nebe Moras, Baixe-Rela e a Jakarta, Indonésia, Tamba Paciente, Sirane, Precisa, Tebestulung, Rússi Estado, Timor-Leste, Liu-liu, e a âmbito Nebe Indonésia, Rássic, a soro-rela dificuldade da economia. Iha Jakarta, e a número de Nabe Macabot, Mós Sira, Nebe Macabahalo, Hela Tratamento e Renabá. Maibé, Sira, encara, Hela Sitação, Nida, Nebe Maca Difície, Sr. Ministro. Fulanha, Tona, Laia, Osa, Nebe Maca Haruka, Hosi Ita, Niniambá, Sira, Nebe Maca Hei Moras, Hosi Ita, Nebe Maca Moras e Renabá. Aua, Nui Sitação, Nida, Ne, Preocupa Ita, Tamba, Mãe Hira, Sira, Iha, Hela, Tane, Mania, Rai, Hosi Ita, Sira, Nida, Nebe Maca Moras e Renabá. E depois, Mós Siração, Nida, Nebe Maca Moras e Renabá. Iha Ita, Afetado e Sira, Afetado. Nunemos, Deputado Cunto, António Verdeal, Reforça, Paciente Timoruan Sira, Inclui, Deputado PUDD, António Dessa Benevides, Nebe Baixa, Hela, Iharailiur, Quase, Fulanha, Tona, Laia, Tantulungu, Si Governo Timor-Leste. Ita, Timoruan Sira, Nebe, Agordão e Jakarta, Fulanha, Tona, Sira, 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 Simo, Ação. A reta, Informação, Via SMS, Nebe, Maiuzi, Dina, Distinto, Deputado Benevides, Nebe, Agordão, Damos, Hela, Tratamento e Hospital de Jakarta. Hatamba, Preocupação, Rússi, Deputado Siranei, Ministra Saúde, Ode Tebelo, Informa, Nia parte, Se coordena, Rúadido e Indonésia, Rúdi, Confirma, Assunto, Refere. Nia vantagem, Barakliu, Tla, Belémate, Lá, Belémorastona, Lá, Belém, Baixa, Hospital, Lá, Belém, Baixa, Usar Ventilator. Cada tina, Governo, Transfere o Sanquase, Toconhito, Rúdi, Transfere, Paciente Timoruan, Sira, Baralo, Tratamento, Iharailiur. Fátima Pereira, Eliu Gayu, Giamen.